Dois homens invadiram uma empresa na capital e furtaram equipamentos, deixando o proprietário com um grande prejuízo. Ao vivo, a Larissa Dourado tem os detalhes desse caso pra gente, Larissa. Exato, viu, Manuela? Estamos aqui direto desse laboratório de próteses dentárias, uma empresa já de nove anos, consolidada com 18 funcionários, mas agora com um mega prejuízo. A gente vai começar a mostrar aqui a parte de trás, que foi por onde os criminosos conseguiram passar. Lá na frente, eles entraram, pularam ali a parte que fica as grades de entrada e vieram aqui pelo telhado. A gente consegue observar esses telhados aqui, desceram nessa parte mais baixa, pegaram apoio aqui na parede, onde inclusive tem as manchas aqui dos sapatos, dos calçados utilizados por esses criminosos, que desceram e subiram por essa parede, depois voltando mais uma vez com os pertences furtados durante a noite de madrugada, de sexta para sábado, onde aconteceu esse crime. A gente vai entrar aqui pra mostrar uma estrutura, uma empresa que inclusive vai acontecer uma reforma pra fechar essa parte de fora e evitar que os criminosos consigam passar. A gente vê aqui o material e parte desse material que foi aqui remexido, na verdade, por conta desses dois criminosos. A gente teve acesso com exclusividade com as câmeras de segurança, o circuito de segurança que mostra. Então, eles vindo, olhando tudo pra poder pegar todo o material. Um prejuízo que pode passar aí dos 100 mil reais, 120 mil reais. A gente vai conversar com o dono, então, aqui desse laboratório de próteses dentárias pra mostrar e contar desse prejuízo dele. A gente tá mostrando aqui, inclusive, uma televisão que chegou a ser retirada pelos criminosos. A gente observa no circuito de segurança que eles têm uma facilidade imensa. Eles pegam essa televisão desse tamanho, Manuela. Eu vou me aproximar aqui, só pro pessoal de casa entender. Eu tenho 1,72m de altura, eu tô de tênis hoje. Olha só, a altura, o tamanho dessa televisão. E mesmo assim, eles conseguiram levar essa televisão lá pra aquele telhado que nós mostramos agora há pouco. Só que eles não conseguiram levar, né, fazer o transporte todo pra poder furtar também essa televisão que agora tá danificada. Deve passar por perícia pra que a polícia consiga pegar, por exemplo, digitais desses criminosos. Mas só pra ver a audácia deles. E parece que eles não são tão grandes assim, pelo menos pelas imagens de câmera de segurança. Vou conversar com o William, que tá recebendo a nossa equipe aqui. William, bom dia pra você. Conta pra gente, como é que vocês ficaram sabendo desse furto, né, e assim, uma surpresa desagradável. Desagradável, muito, né. É, nós temos o circuito de alarme, câmeras, como você pode ver, todo laboratório, ele tem circuito de câmeras. E nós recebemos a ativação do alarme através da companhia de segurança, né, e essa companhia ligou. Quando essa companhia ligou, eu já levantei imediatamente e a gente veio. E chegou eu e o segurança da companhia de segurança juntos, né. Mas quando a gente chegou, eles já tinham saído, né. É frustrante. E a gente percebe que eles vão em locais estratégicos, né. Onde que estavam esses equipamentos? Porque foram nove celulares, três computadores, uma câmera fotográfica profissional, né. Fotográfica, iPad, né. São todos materiais, equipamentos de trabalho, né. Trabalho bastante profissional. Câmeras profissionais, né. Porque nós também ministramos aula pelo Brasil inteiro, né. Goiânia e Brasil inteiro. Essas coisas estão aí paradas pra perícia. Vamos aguardar a polícia vir, né. E cada sala tinha seus equipamentos, né. Notebooks e tudo. Então, acredito que foi fácil deles também encontrar essas coisas aí. E a gente observa aqui, vou pedir pro William acompanhar a gente, pra mostrar a estrutura aqui, viu, Manu. É uma coisa bem organizada mesmo. A gente observa aqui a quantidade de equipamentos, quantidade de material que tem, que o pessoal utiliza pra fazer os trabalhos, atender também os clientes. E com isso, William, isso acaba que atrapalha também a questão de atendimento aos clientes, né. Atendimento. Essa semana vai ser uma semana bem turbulenta, né. Até a gente organizar a casa, até colocar tudo novamente pra funcionar, adquirir novos aparelhos. Então, essa semana vai ser uma semana bem difícil pra nós. Mas, se Deus quiser, a gente vai superar essa aí e vai conseguir. Você estava me contando que eles pegaram as mochilas, inclusive mochilas suas, é sua, né. Duas mochilas, né. Eles pegaram duas mochilas e colocaram os notebooks dentro e os aparelhos. Então, porque aqui também tem as mochilas que eu levo, né, pra viagem. Então, essas mochilas ficam guardadas. E aí, eles abriu o guarda-roupa, já achou as mochilas. Uma das mochilas estava em cima daquela mesa, que é o nosso setor de digital. E esse computador estava dentro. Um dos computadores estava dentro também, né. E aí, eles levaram tudo. Aí, você estava me contando lá na frente onde eles conseguiram entrar pra ter acesso ao telhado. Vocês não tinham serpentina. Já teve que colocar pra tentar inibir. A serpentina não tinha ainda, porque o laboratório vai passar por uma reforma hoje. Vai começar uma reforma hoje. Então, coincidentemente, isso aconteceu na sexta-feira, né. Tá até todos os materiais de reforma lá. E aí, infelizmente, isso aconteceu aí na sexta-feira. Foi feito o boletim de ocorrência, acionado à polícia? Sim, foi feito o boletim de ocorrência, acionado à polícia. A polícia do Parque Amazônia, que a gente tem um número pessoal. Inclusive, quando eu escrevi no WhatsApp deles, foi imediato. Eu fiquei até surpreso. Quero até parabenizar eles. Não sei quem que estava no dia, mas eu fiquei surpreso. Achei bem interessante, foi legal. Obrigado. Dá um certo alívio saber que a polícia já está atrás desses criminosos. Já, sim. Já dá um certo alívio. A gente já se sente mais confortável um pouco. A gente torce, então, gente, pra que o William consiga ter, né, pelo menos aí um respaldo. Ele estava contando também um outro detalhe, que desses aparelhos, a gente sabe que tem a questão de localização. Você conseguiu obter a localização de algum desses aparelhos? Dos celulares, dos computadores? Um dos aparelhos, a gente conseguiu uma localização já, na região do Senador Canedo, né? E aí, os outros aparelhos, eles conseguiram apagar todos. Só um aparelho que passou a localização. E a gente já está atrás também. Tá ótimo. Então, obrigado, William, por atender a nossa equipe. E a gente mostra, né, Manuela, a questão do trabalho de anos. São nove anos só aqui nesse local aqui do Parque Amazônia, que o William consiga. Seus funcionários trabalham de forma efetiva pra atender os clientes, né, atender ali a população. E, além disso, a questão de cursos também, como ele bem explicou pra gente. E, infelizmente, dois criminosos, dois ladrões, cara de pau mesmo. Entram aqui e fazem essa situação, levando esses equipamentos importantes que são utilizados pra poder conseguir, por exemplo, tirar fotografia da boca dos clientes, né, fazer essa questão pra conseguir fazer essas próteses. A gente sabe que é um trabalho minucioso quando a gente fala sobre atendimento com a saúde bucal, né, quando se trata de próteses para a boca das pessoas, né. Então, assim, são trabalhos que precisam da tecnologia aliada pra conseguir chegar no resultado final. E aí vem dois criminosos dessa forma, invadem o local, né, durante a noite, quase início da madrugada, e levam todos esses produtos causando aí um mega prejuízo. A gente torce pra que a polícia consiga dar uma resposta efetiva e mais rápida, né, pro William, né, e pra todos os moradores também do Parque Amazônia, porque talvez aqui não deve ter sido o único local que eles passaram durante essa noite, até mesmo o fim de semana. Pra conseguiram, então, prender esses criminosos, a gente traga uma resposta aí, um respaldo, pelo menos, a respeito desse crime. Volto com você. Obrigada, Larissa, pelas informações ao vivo pra gente aqui no Goiás Noir. Obrigada, Larissa.